O áudio para quem tem coração forte. Oi, tia Val, tudo bem? Eu tô... Aqui é o Leonardo. Eu tô muito saudade de você. Eu tô com muito, 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 muito com saudade, tá? Beijo. É, não vai ser fácil não. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal do Valcele Mendes. Mas pode me chamar de Val, né? Porque, afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais e mais e mais intimidade. E, nossa, eu tava achando que ia ser muito bem, né? Essas aulas online, ia ser tudo tranquilo. Continuo fazendo o meu trabalho. Enfim, não quero falar do meu trabalho aqui. Acho que eu já falei muito sobre o meu trabalho. Eu tenho um canal sobre o meu trabalho, que é o Tia Val Educação Física. Quero falar aqui sobre os meus sentimentos, que esse canal é pra isso. Achei que ia ser mais fácil. Tava sendo fácil. Até que eles começaram a me mandar uns vídeos. E aí, a turma dos menores começaram a me mandar um vídeo. Comecei áudio, né? Dá pra ver que é pequenininho, né? Leonardo, gente. Eu tenho um monte de Leonardo na minha vida. Tem na creche, tem nas escolas, enfim. E aí, eu comecei a receber vídeos deles brincando e eles comemorando. E aí, o que me matou foi lembrar que aquele abraço de... Tia Val, eu consegui! Beijo, Tia Val! Eu tava ali pra receber aquele abraço. Eu tava ali pra bater na palma. Eu tava ali pra falar... Caraca, parabéns! Você é o melhor! Nossa, você conseguiu! Eu tava ali pra explicar quando eles erravam. Eu tava ali pra corrigir. Eu tava ali pra falar... Não desiste. Vamos, vamos. Eu quero ver você fazendo. E agora eu não tô mais ali. E agora... E, gente, educação física é muito... Yes! É muito vai! É muito poxa! É muito caramba! Não tem como fazer isso pelo WhatsApp. Até tem, mas não é a mesma coisa. Não é 100%. Eu acredito que nenhuma outra área vai ser 100%. Mas eu acho que educação física não... É aqui menos. Tanto que foi a que gerou muito conflito, né? Porque você consegue fazer as crianças copiarem, etc. Mas o brincar, né? A vitória. O perder. O aprender. E, modestamente, eu sei fazer um educativo como ninguém. Eu sei fazer a criança começar, terminar. Eu ver que não deu certo. Eu sei... Eu consigo fazer outra brincadeira. Peraí, pra essa turma eles vão querer mais assim. Eles vão querer mais assado. Hum... Hoje as crianças estão um pouco assim. Bora fazer uma mais agitada. Ih, hoje eles estão muito agitados. Bora fazer uma mais calma. Pra calmar esse coração. Opa! Tô sentindo tanta falta disso, né? E nesse dia eles começaram a mandar um áudio atrás do outro. A gente já volta com saudade. Já volta com saudade. Já volta com saudade. Já volta com saudade. Tá difícil, gente. É difícil. Eu entendo totalmente esse distanciamento. Porque eu não ia conseguir chegar perto deles sem abraçar. Eu não ia conseguir sem botar todo mundo no meu colo. É... Tô com saudade disso também. Tô com saudade de botar isso no meu colo. Tô com saudade das minhas cartinhas. Tô com saudade de... Tia Val, você tá linda. Mesmo todo... Toda desarrumada. Tô com saudade deles reparando no que tem na minha blusa. Tô com saudade de entrar no refeitório e eles começarem a falar. Tô com saudade deles vindo no corredor gritando Tia Val, Tia Val, Tia Val, Tia Val. Tô com saudade, gente. Tô com saudade dos meus alunos. Né? É complicado. Eu acho que deve ter mais professor com saudade, né? Tô com saudade dos caôs que eles me contavam. Tô com saudade deles falando Tia, de aniversário do meu pai. Tia, de aniversário da minha mãe. Tia, minha irmã tá namorando. Tia, meu pai brigou com a minha irmã. Eles me contavam tanta coisa. Tô com saudade dos papinhos furados deles. Tô com saudade deles falando que não entenderam nada. Tô com saudade deles errando. Tô com saudade deles acertando. Tô com saudade dos meus pernas de pau. Dos meus mãos furadas na queimada. Tô com saudade dos meus atletas, que jogavam super bem. Tô com saudade dos meus mais cheinhos. Que falavam, Tia, tô cansada. E eu falava, descansa. É. É só isso, gente. Esse vídeo é só pra dizer que eu tava com saudade. Eu queria muito deixar registrado isso aqui. Porque quando isso voltar ao normal, e eu tenho certeza que vai voltar ao normal. Eu quero voltar nesse vídeo e nem sonhar em reclamar das minhas aulas. Nem sonhar em reclamar da profissão que eu escolhi, da profissão que eu amo. E da profissão que eu quero exercer pro resto da minha vida. É isso. Até o próximo vídeo, tá, gente? Desculpa ser um vídeo triste. Mas mais do que nunca, esse canal aqui tá aqui pra isso, né? Pra expressar minha opinião. Pra eu dividir com vocês meus sentimentos. E o meu sentimento atual é... Vou entregar o melhor pros meus alunos. Vou entregar a melhor qualidade possível. Mas eu tô morrendo de saudade do real. Mas eles vão ter o melhor de mim no virtual. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.